Na mesma época, eu como estagiário, ele... O Gerson Ponte trouxe de Passo Fundo, né? Não, o Gerson Ponte me contratou porque eu fazia jornalismo na Universidade de Passo Fundo e eu comecei como estagiário na rádio onde ele estava coordenando depois de ser treino da Atlântida, que era da... 99 UPF. Aí eu fui estagiário e aí um pouco antes de terminar meu contrato, ele me contratou como comunicador e eu fiquei mais três anos lá no ar na rádio. Aí eu fui morar na Inglaterra. Aí quando eu voltei, eu me concorri a uma vaga de emprego na Atlântida e entrei como estagiário de novo. E tu veio pelo Piangers, né? Eu vim... Eu tive lá... Eu tive lá e jogamos a Copa mais fácil. Eu estava em Santa Maria, quieto lá num canto. Na banda Gito Capilar. Estudando direito. Puta que pariu. No sexto semestre já de direito e aí tinha a banda Gito Capilar, tocava todas as quintas num bar chamado São Pé de Santa Maria e na primeira noite... Bar do Pingo? Não, era o Bar São Pé aqui nessa época. Hoje o Bar do Pingo é um bar oficial. É um trago que nós tomamos no Bar do Pingo, né? 2012. Tomamos um trago jóia lá. Na rua e dentro. É uma loucura. Esse eu não lembro. Uma loucura. Esse eu não lembro. Eu também não lembro. O Maiká sempre está em umas viagens que a gente faz. Eu estou sempre... O Maiká e o Dante. Eu sou o... Eu fui para Buenos Aires com a minha guria e aí estava o Maiká lá e nós fomos ler um jogo do Argentino Junos. A gente se encontrou no lugar mais improvável. A gente podia ter combinado, a gente se encontrou no meio do Lollapalooza. É isso aí. Eu vi uns gritos e o Maiká. Caralho. Maiká. Essas coisas da vida que a vida reserva para a gente. Passamos um dia junto lá, né? Foi demais. Foi legal. E outro dia também. E aí tu veio com o Piagos. Que é o estádio que começa... Pedro, tu já viu as imagens, Pedro? Não. O Argentino Junos é o time que surgiu Maradona, tá? Aí eles têm uma peculiaridade hoje lá. Foi campeão do mundo, a gente. Da Libertadores eu tenho certeza que foi. Eu acho que foi campeão do mundo também. Mas beleza. Aí o Argentino Junos é de um bairro de Buenos Aires. Envelheceu, tu acha? Tem uns netos ainda, mas envelheceu. O time do Alessandro, né? Aí o seguinte, cara... Não, é Racing, o Alessandro. Ele é Racing, né? Mas ele começou no Argentino Junos, né? Não lembro. Ele tem uma alização lá. Tá, beleza. Mas olha só. Aí nós estamos lá, eu e o Maiká. E eles têm um túnel inflado, entende? Para os jogadores entrarem. E esse túnel é a boca do Maradona aberta. Caralho. Tá? Tipo assim, tu está lá morto. Tu infla, ele fica assim. E aí vira o Maradona assim, ó. E a ponta do lado de fora, onde os caras saem, tem o cabelo, tem a cabeça, tudo. O que é que é? Tá no chão. Pode sair daqui! O Maradona está no chão, desinflado. E aí começa a encher. E aí ele começa a encher. Ele está aqui morto, né? Ele começa a fazer assim, ó. É horrível. E ele arrasta o nariz no chão, exatamente na linha. No meio campo. Tá bem certinho. Ele faz aqui até enredar. Até empinar. Ele cheirou muita cocaína, meu Maradona. Esse aí meteu, né? Que loucura. E uns veio, né? Não dava. E uns veio, né? Uns veio de terno, cansado. Uns veio de terno. Não estava nem aí. Uns veio de terno. Era tipo os formigos de Santa Maria. Banda brega. Os caras se vestiam no palco com roupa brega. Tocava Cis de Magal. Fazia uns... Tocava Billie Jean e ia para um outro negócio. Não sei o que. E bandinha, etc. E umas músicas conheciam na região. E o meu sonho era entrar para essa banda. Eu peguei e comecei a dançar nessa banda ali, nesse bar que eu falei, o São Pedro. Era o seu fone. E aí o cara me convidou. Amanhã vamos no palco do Abcinto dançar, então. O Potter sabe o que é o Abcinto não. E aí eu cheguei e falei, vou então. E aí subi no palco e entrei para a banda. Aí eu comecei, fui lá e comecei a imitar o Faustão. Que o dono lá do Rafael, o Rafael Simões, o Rafinha, falou, cara, tu tem o timbre do Faustão? Eu falei, não tem, ninguém imita o Faustão. Só o Pedro Manso, que era da Record na época que imitava o Faustão. E ele falou, cara, tu tem, imita. Eu comecei a tentar o Faustão, 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 Faustão. E veio o Faustão. E aí eles iam participar da garagem do Faustão. Porque eles não foram, mas... Lembrou da primeira vez do Faustão, né? É. E aí foram para a garagem do Faustão, mas não entraram. Eu imitei o Faustão no palco um dia ali no Abcinto do Raul. E filmaram isso. Meus amigos da época filmaram. E aí eu peguei e imitei e enviei o vídeo para o Piangers. Naquela época... Você já estava se falando ou não? Não, nunca. Na cara dura total. Aí, mano, faço isso? Era uma época que tinha Pânico, Legendários e o Pretinho rolando. Só que eu mandei um e-mail para o Piangers. Piangers, arrobaatlantica.com.br. Ninguém respondeu, mas o Piangers respondeu. Devera sensacional a imitação do Faustão. Topa fazer um teste na TV Com? E aí, eu nunca esqueço da cor do e-mail do Piangers e do Gmail. Era laranja. Na época. E eu falei, caralho. O cara respondeu. Caralho. Que pariu. Mudou a tua vida. E eu falei, eu vou. E fui. E fiquei no Hotel Arvoreto. Morou ali quanto tempo? No Santrovski. E ele falou, eu te busco e tu me espera pronto de Faustão. De Fiat ideia. E eu, 20 minutos, a gente já estava no saguão do Hotel Arvoreto, aqui no centro de Porto Alegre, de Faustão. Com relojão. Com relojão, com tudo. E vem aquele Clio vermelho. E ele já estaciona meio que puxando o freio de mão e sai aplaudindo. Era uma tese, né? Era uma tese. E nós já se abraçamos e foi e rolou o vídeo e aí aconteceu. E aí aconteceu tudo e aí no mesmo dia já vai pro Pretinho, então, não sei o quê. E aí foi pro Pretinho e o Fé, ele teve uma ideia. Olha só. Olha só. Tu vai ser o Faustão, tá? Tu não é o Pedro. Nós vamos fazer uma brincadeira. E tu vai ser o Faustão, tá? Então, quando eu te chamar, tu esquece e tu entra de Faustão, tá? E aí ele, fala galera, tá, 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 Pretinho, começando, não sei o quê e tal. Tamo aqui com o Fausto Silvio. Aí, assado. Errei, hein? Às 8h07. Errei, errei. Não, aí está, eu me confundi. E do Tio vai sair, né? Me confundi, que eu tive o Pimaz. Eu mitei um professor meu de química na época e fiz uma merda completa. E aí o Fé, terviu a cagada e me mandou. Ah, mas ele imita a Betânia. Emitei a Betânia e o Raul Gil. E aí foi, ele falou. Então tá, o Pedrão tá chegando junto com o Duda Garbi e tal. Semana que vem tá aí, não sei o quê. E foi, é, aconteceu. Foi uma boa safra, né? Foi uma boa safra. Veio o Tubo, o Arturo, o Duda. O Duda, veio essa turma toda aí. E aí